Se eu arei Eu disse que pegar os inscritos era eu Ih, tem C acceptance Eu marco lá na direita Caralho, fora por cima Matei o outro O dado tem que curar ele Chegando Dragou, saidei, dragou Matei dois Três, quii? Eu fico rápido Ó, fico rápido pra não ser fulpado aí Relaxa, porque isso aqui eu não me encargo nesses grupos há 50 anos. É, nem nesse jogo faz tempo. Ai! Ai, por aí, tem diva aqui atrás. Tem. Matou? Já morreu, já matou. Eu voltei pra dedicar. Eu ia subir aí, porra. Tô de ulti, tô de ulti, tô de ulti. Tô de ulti, tô de ulti. O EVU traz tudo na cara. Uh! Caralho. Agora vai! Brilha, Bulburi! Brilha, Bulburi! Brilha, Bulburi! Brilha, Bulburi! Matou! 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 Eu gravei isso, velho! Eu assisti essa Ashe aqui, vai, bora. Ó, 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 ó. Meu Deus, ninguém me ajudou, velho. Ó o bacho ali, tô ignorando o bacho. Ó o bacho, ó o bacho, ó o bacho tirando tudo na caga. Ó o bacho matando teu amiguinho, ó o bacho te matando! Ele ignorou o bacho na caga atirando nele, velho. Não é munito 144, meu irmão? Tem obrigação de acertar! Meu sonho eu jogar dizendo que munito 144! Novo de minhas rév창os pratarem aqui, mano Sig Esse é o sonho, ele joga aquele ta địa no munito 144! Ele ainda ta errando bala E a toda outra vez também Cabe o shield, cabe o shield, vai 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 com o povo raid de ser acacetado Eu to mudado uma porra do Ashe ta de a frente uma topo hs Por isso que eu desço Tem que tirar metade do hp e já puxado na bala Ai ele morre Ta redpill Ai eu voltei Ai puta que pariu Ai falou Batei Ui O azar é por aqui Tô comando Hiper morto Deixei o junk e o hippelow Sari alow Tô fixo sem cora Map exposto Ai morri Eu tava tão bem de 3 Essas coisas acontecem Teste Parece motelunco pra caralho Parece minha rola Mas o jogo quer que eu jogue sabe o que? De healer O jogo me quer rilan Seus cus assim eu metendo Ai 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 seus cus Ai caralho Ai caralho Olha a puta que pariu Não mentira Não se um, mece um, mece um, mece um Ou Que aqui galera Meio difficile ai Tem healer sem cura Tem 2 tos no amorso véio Pendei Olha ai 2 tos no amorso Eu to gosto de hp véio Tu gosto de hp Alguém tem healer Valeu Atacas da Segura Atacas da Segura Atacas da Segura Ai me puxa, me puxa com um olhão Deixa a torre aqui véi, vamo fazer as tropas das torres aqui ó Bota um anexinho na direita Pera ai, olha ai É a tropa de das torres As duas torres As duas torres Pera ai, olha pra carga Como é que elas estão Caralho 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 Olha as torres motivadas Olha as torres motivadas Olha as torres motivadas Olha as torres Ah É porque a gente tem problema de dióxido e cura Tem que ficar todas as curas pra mim Tô atrapalhar Que a cara é Tô tentado mas não dá porra Tem 40 cara separado ali velho Se eu dive 1 eu morro Tô só enchendo saco aqui velho Eu sou tank velho Tu é o que? Eu tô tank aqui ó Tô logo lá pra frente É cara, vim pra cá porra Eu tô com mal do Genji Eu não posso ficar muito tempo sem Sem avançar não Tem uma 3 costas de vocês ai Tem uma 3 costas de vocês ai Vai Essa atualização tem o que? Eita porra, tudo por cima aqui ó Ele jogou coisa pra tu velho Vai Vai Ele pode tirar Mas ele vai Eita porra Agora é bicureta Eita porra Agora é bicureta É bicureta Tio Ah Mas tá muito longe Porra é só Porra é só nesse cara não Ai eu fui caí com o Lai Ficando da porra da puta Assim Ai 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 ainda bem ele tava sem bala Ai eu tô com o TUUUUUUUUUUU OOOOOOO OOOOOOO Ai caralho Eu morri ainda Que mentira Ta retendo ai Tem como não porra Ta sem Ashe Eu quero ser com um HS Eu vou Tira do caralho Eu matei um OOOOOOO Tá Tá mas não Tá Eiii Dragon Meta uns Black Dragon nesses ai vei Eu vou meter Vem Eles nunca morrem Eita prara Vem 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 Nas Veio Ai Sangam Toda tinh Screen Ai 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 Quando ele foi descarregar o tambor, ele errou, eu acho. Na minha cabeça foi assim, não sei se pegou ou bloqueou. Ai, come! Até eu, meu filho, saí do cacete aí. Cadê que os tank estão se fudendo mais agora, a armadura que não deu, foi? Não sei. Dá speed aqui, porra! Ai! Ô gente, não seja por isso não, eu li resto. Cadê? Desapareceu, sumiu! Sumiu! Ela tomou com o peito, mas ela tomou com o peito. Um peito com o peito. Um peito com o peito. É hora de acertar os medos. Ah, de novo? Toda vez é isso, velho. Ninguém me protege. Eu tava longe, caralho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos pular já! Ó pra cima. Ash, o ash lá em cima. Agora derrubou todo mundo. Tem o ash lá em cima. Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tava mexendo no fone do vidro nado, passou um bicho vermelho na minha tela. O que porra é essa? A bola foi. Uma granada, não tem nem que a gente passou. O que é isso? Tira! Eita! Tá com o ash macro, ai meu Deus. Não. É uma Wido ou eco né? Boa! Tô aqui segurando. Onde é que o Rico tá dando TP? Onde é que o Rico tá dando TP? Ele já o couro sem rato? Não. Não. Não tem coisa. Vem lá, vem lá. Vou morrer, vou morrer. Ih! Llegou bom pra luz! Vem cá bom.